Música Alô Brasil! Direto de Teresina, Piauí, estreia o nosso Quiz Enem, uma disputa super especial de conhecimento Onde alunos da Escola das Redes e da Rede Estadual estreiam aqui hoje junto com a gente Respondendo perguntas de conhecimentos E são vários os temas, linguagem, matemática, conhecimentos gerais e muito mais Um programa feito para a família inteira Então fica aí que a disputa vai começar Música Vamos começar o programa já conhecendo as nossas duas escolas, nossas duas equipes de hoje Aqui do meu lado direito, nós temos a equipe vermelha Representando aí a Escola Sete Ramas Boas, direto do município de Altos, Piauí E aqui do meu lado esquerdo, a equipe amarela Que veio direto do município de Monsenhor Hipólito, Piauí A Escola Setijas, representando aí a Nona Gré Olha, muito boa sorte, tá? O nosso programa, ele é dividido em três blocos São várias etapas aqui de conhecimento Onde os alunos vão responder perguntas sobre conhecimentos gerais Ciências da natureza, linguagem, matemática e muito mais Boa sorte às duas equipes E pra começar, vamos conhecer um pouquinho da nossa equipe vermelha Que é a Sete Ramas Boas Vamos conhecer essa equipe que vem direto do município de Altos, Piauí Com excelentes resultados aí Vem mostrar por que ele sabe muito sobre o Enem Olha só Música O Centro Estadual de Tempo Integral Ramas Boas É o representante da 18ª Gerência Regional de Educação no Quiz Enem Música O Sete Ramas Boas fica localizado na cidade de Altos, Piauí A 41 quilômetros de Teresina Desde 2017, a escola oferece o Ensino Médio Regular Integral Atualmente são 473 alunos Divididos em 13 turmas Se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio Música O Sete Ramas Boas é nota 5 no IDEB E hoje vai mostrar seus conhecimentos no Quiz Enem Música Música Tá aí então, e o Sete Ramas Boas veio com tudo ou não veio? E aqui, do meu lado direito, representando a escola, essa dupla maravilhosa, essa dupla de meninas Aqui do meu lado, a Mari Alessandra de Moraes Oliveira e a Antônia Raíle Nunes dos Anjos Bem-vindas, tá meninas? Boa sorte E vocês tenham uma excelente disputa, tá? Preparadas? Falei pra vocês, qual a expectativa para participar aí do programa de hoje? A gente espera que seja divertido e que a gente possa mostrar o que a gente aprendeu no Sete Ramas Boas É, Mari, vocês treinaram? Teve alguma dinâmica em casa, na escola ou não? Já vem com o que vocês já tiveram de bagagem durante o ano? Qual foi? O que vocês vão usar hoje aqui? Como é que é? O nosso aprendizado ao longo do tempo e que a gente espera também dar o nosso melhor Parabéns, então! Boa sorte na disputa! Vamos conhecer agora a nossa equipe amarela, que veio direto do município de Monsenhor Hipólito Aqui no Colégio Sete José Alves Bezerra, né? Vamos conhecer um pouquinho dessa escola que também veio com tudo no Quiz Enem O Centro Estadual de Tempo Integral José Alves Bezerra É o representante da 9ª Gerência Regional de Educação no Quiz Enem O Sete Jabe fica localizado na cidade de Monsenhor Hipólito, Piauí A 378 quilômetros de Teresina Desde 2017, a escola oferece o ensino médio regular integral Atualmente, são 245 alunos, divididos em 7 turmas Se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio O Sete José Alves Bezerra é referência em qualidade de ensino na região semiárida do Piauí E hoje, vai mostrar seus conhecimentos no Quiz Enem Tá aí então! E aqui do meu lado esquerdo, representando a equipe amarela Estou com essa dupla de meninas aqui, recebendo a Karine Graziele e a Arícia da Silva Costa Não é isso meninas? Sim! Tudo bom? Qual a expectativa do programa de hoje? A expectativa é boa e eu desejo que não assim vencer Mas sim, que seja uma experiência produtiva E se vencer, estaremos felizes, mas o que importa é ter novas experiências É isso! Muito bem! Mostrou pra que veio! Cadê a animação da torcida? Tá! Tá aí, veio com tudo realmente! Bom, e agora já que você já conhece as nossas equipes aqui Muito bem representadas Vamos conhecer a dinâmica do jogo O jogo vai acontecer em três etapas Muita atenção, tá gente? Porque através desse VP, o público que está em casa também Vai poder conferir como é que vai acontecer aqui ao decorrer do nosso Quiz Enem Olha só! A cada programa, duas equipes se enfrentam testando conhecimento das cinco áreas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem No total, serão seis representantes de cada escola, divididos em duplas para competir nas provas No primeiro bloco, uma dupla de cada escola irá responder questões modelo Enem, das áreas de Linguagens e Ciências Humanas No segundo bloco, outra dupla de cada equipe vai enfrentar quatro provas sem alternativas Sendo elas, conhecimentos gerais, complete a frase, verdadeiro ou falso e pense rápido E no último bloco, mais uma dupla irá responder questões modelo Enem, representando as escolas Dessa vez, nas áreas de Matemática e Ciências da Natureza No final, a equipe vencedora leva o troféu para casa Tá aí, entendido? Equipe vermelha, equipe amarela? Sim Tudo certinho? Sim Pronto! Então, já que os nossos competidores já estão apostos, vamos para a nossa primeira prova A nossa primeira prova do Quiz Enem é nas áreas de Linguagens e Ciências Humanas Vamos ver Nesse bloco, teremos uma dupla de estudantes de cada colégio A prova será de atualidades com perguntas de múltipla escolha nas áreas de Ciências Humanas e Linguagens Serão duas perguntas de nível fácil, valendo 30 pontos cada Duas perguntas de nível médio, valendo 20 pontos cada E duas perguntas de nível difícil, valendo 10 pontos cada Cada equipe pode levar até 60 pontos Os alunos poderão usar papel e caneta para ajudar na resolução das questões Cada dupla, necessariamente, irá responder 3 questões Caso a dupla R, o colégio concorrente terá direito à réplica das questões A réplica vale metade da pontuação da pergunta original Caso responda errado, o aluno perde a pontuação que concorre na réplica Tá aí então, essas são as regras da nossa primeira etapa Da nossa disputa de conhecimento aqui direto do Quiz Enem Todas prontas? Sim Tudo certinho? Sim Alguma dúvida, meninas? Não Podemos começar as perguntas? Pode sim Antes da gente começar as perguntas, antes de começar o programa A gente fez um sorteio e diante do sorteio A equipe vermelha começa respondendo a nossa primeira pergunta Roda a vinheta Tá aí e a nossa primeira pergunta é sobre o tema de atualidades Essa primeira pergunta, equipe vermelha, equipe amarela É valendo 30 pontos, tá? Como a gente explicou no VT Caso a equipe erre a pergunta A outra equipe tem o direito de, se quiser, responder a questão Por sua conta em risco, tá? Porque se vocês acertarem, vocês ganham metade da pontuação Mas se vocês errarem, vocês também perdem essa pontuação Combinado? Então vamos lá Vocês vão ter 20 segundos para responder cada questão Vamos lá Mari, Antônia, preparadas? Pergunta na tela O que pode zerar a nota da redação do Enem? Letra A Não respeitar os direitos humanos Letra B Uso de letra de forma Letra C Uso de impropérios Letra D Não propor uma intervenção Letra E Escrever somente 12 linhas mínimas Tempo no ar! Mari, Antônia, valendo 30 pontos Vocês respondem a pergunta? Sim Qual é a resposta certa? Letra A Letra A E aí, meu diretor? A resposta está certa ou está errada? Poxa, a resposta é errada Equipe amarela, quer responder? Valendo 15 pontos para a equipe amarela Pode mostrar um pouco a pergunta novamente? Vocês podem repetir a pergunta? Sim Produção, pode repetir a pergunta? Vamos repetir, tá? Dessa vez a gente vai repetir Vamos lá Pergunta na tela O que pode zerar a nota da redação do Enem? Letra A Não respeitar os direitos humanos? Letra B Uso de letra de forma Letra C Uso de impropérios? Letra D Não propor uma intervenção? Letra E Escrever somente as 12 linhas mínimas Três de tempo no ar Letra C Letra C Letra C Aê! A resposta certa E a equipe amarela marca ponto Parabéns meninas Pergunta agora para a equipe amarela, equipe direta de Monsenhor Hipólito, não é isso, minha gente? Representando aí a Nona Gré. Muita atenção, eu vou fazer uma contextualização aqui da pergunta, tá? Venha muita atenção no estúdio, não vou repetir, então preciso que vocês fiquem bem atentos. Tá bom. A tribo não possui um rei, mas um chefe que não é chefe de Estado. O que significa isso? Simplesmente que o chefe não dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de coerção, de nenhum meio de dar uma ordem. O chefe não é um comandante. As pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. O espaço da chefia não é o lugar do poder. É essencialmente encarregado de eliminar conflitos que podem surgir entre indivíduos, famílias e linhagens. O chefe só dispõe para restabelecer a ordem e a concórdia do prestígio que lhe reconhece a sociedade. Mas, evidentemente, prestígio não significa poder. E os meios que o chefe detém para realizar sua tarefa de pacificador limitam-se ao uso exclusivo da palavra. Vamos para a pergunta após a contextualização. E a pergunta é... Pergunta na tela para a equipe amarela. O modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta com o do Estado liberal burguês, porque se baseia em... Letra A. Imposição ideológica e normas hierárquicas. Letra B. Determinação divina e soberania monárquica. Letra C. Intervenção consensual e autonomia comunitária. Letra D. Mediação jurídica e regras contratualistas. Letra E. Gestão coletiva e obrigações tributárias. Letra D. Mediação jurídica e regras contratualistas. Letra D. Letra D. E aí, meu diretor? Resposta está certa ou errada? Poxa! Equipe vermelha, quer responder? Sim. Precisa de tempo? Quer responder logo? Não, precisa de tempo não. Então, qual é a resposta certa? Letra C. Letra C. Resposta certa ou errada? Aê! Muito bem! Está aí, então, a equipe da Escola Sete Ramas Boas, direto de Altos, Piauí, marcando ponto aqui no nosso Quiz Enem. Continuo com vocês, tá, gente? Para a próxima questão, que diz o seguinte, também tem uma contextualização, vou pedir que vocês tenham bastante atenção e, na sequência, eu faço a pergunta, tá? A poetisa Emília Freitas subiu a um palanque, nervosa, pedindo desculpas por não possuir títulos nem conhecimentos. Mas, orgulhosa, ofereceu a sua pena, que sem ser hábil, é em compensação, guiada pelo poder da vontade. Maria Tomásia pronunciava orações que levantavam os ouvintes. A escritora, Francisca Clotilde, arrebatava, declamando seus poemas. Aquelas angélicas senhoras, heroínas da caridade, levantavam dinheiro para compor liberdades e usavam de seu entusiasmo a fim de convencer os donos de escravos a fazerem alforrias gratuitamente. Para a contextualização, vamos agora para a pergunta, valendo 30 pontos para a equipe... 20 pontos, perdão, tá? Agora, valendo 20 pontos para a equipe vermelha. Pergunta na tela. As práticas culturais narradas remetem historicamente ao movimento. Letra A, feminista. Letra B, supragista. Letra C, socialista. Letra D, republicano. Ou letra E, abolicionista. Tempo no ar! Antônia, Mari, qual é a resposta certa? Letra E. Letra E. E aí, meu diretor, a resposta tá certa? Aê! Equipe vermelha marca mais 20 pontos aqui no Quiz Amens. Olha, vamos agora para mais uma contextualização, mais uma pergunta agora para a equipe amarela, representando a escola Setijas, a Nona Gré. Vamos lá, meninas. Atenção para a contextualização, tá? Que diz o seguinte... Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. Vamos lá para a pergunta na tela, para a equipe amarela. O gênero epitáfio, palavra que significa uma inscrição colocada sobre lápides, tem a função social de homenagear os mortos. Nesse texto, a apropriação desse gênero no título da letra da canção, cria o efeito de... Letra A, destacar a importância de uma pessoa falecida. Letra B, expressar desejos de reversão de atitudes. Letra C, registrar as características pessoais. Letra D, homenagear as pessoas sepultadas. Ou letra E, sugerir notações para lápides. Valendo 20 pontos, trilha de tempo no ar. E aí, será que elas vão acertar? Meninas, Arícia, vocês têm a resposta já? Sim. E aí? Letra B. Letra B. E aí, meu diretor, a resposta já está certa? Aê! Equipe amarela marca 20 pontos. Olha aí. Agora vamos para mais uma pergunta, agora para a equipe vermelha, representando a escola Sete Ramaboa, direto de Autos Piauí, da 18ª Gré. Vamos lá, Antônia, Mari. Vou fazer mais uma contextualização, tá? E na sequência, eu faço a pergunta. Pergunta de número 6, valendo 10 pontos. Seguinte, razão de ser. Seguinte, razão de ser. Ao abordar o próprio processo de criação, o poeta recorre a exemplificações com o propósito de representar a escrita como uma atividade de quem? Letra A, requer a criatividade do artista? Letra B, dispensa explicações racionais? Letra C, independe da curiosidade do leitor? Letra D, pressupõe a observação da natureza? Letra E, decorre da livre associação de imagens. Valendo 10 pontos, trilha de tempo no ar. Tempo acabou. E aí? Será que elas vão acertar? O que vocês acham, torcida? As pessoas vão acertar ou não vão? Sim! Vamos lá, meninas. Antônia, Mari, resposta é? Letra B. Letra B. E aí, meu diretor? Resposta tá certa? Aê! Mais 10 pontos pra equipe vermelha. Valendo agora, mais 10 pontos agora pra equipe amarela. Pra nossa querida Karine e a Arícia, que estão aqui representando a Escola Cetijas da Nona Gré, direto do município de Monsenhor Hipólito. Sete Jabe. Ah, certo. Pronto. Sete Jabe. Obrigada pela corre... Sete Jabe. Pronto. Tá aí, então. Sete Jabe, produção. Vamos lá, questão de número 6, valendo 10 pontos pra equipe amarela. Vou fazer uma contextualização novamente, peço atenção no estúdio e aí na sequência a gente faz a pergunta, tá? Os portos sempre foram respostas ao comércio praticado em grande volume, que se dá via marítima, lacustre e fluvial. E sofreram adaptações ou modernizações, de acordo com um conjunto de fatores que vão desde a sua localização privilegiada, frente a extensas interlândeas. Passando por sua conectividade com modernas redes de transportes que garantam acessibilidade, associados, no atual momento, a tecnologia, que os transformam em pontas de lança de uma economia globalizada que comprime o tempo em nome da produtividade e da competitividade. Contextualização feita, vamos pra nossa pergunta. Pergunta na tela pra equipe amarela. Uma mudança que permitiu aos portos adequarem-se às novas necessidades comerciais apontadas no texto foi Letra A, intensificação do uso de contêineres. Letra B, compactação das áreas de estocagem. Letra C, burocratização dos serviços de alfândega. Letra D, redução da profundidade dos atracadouros. Ou letra E, superação da especialização dos cargueiros. 20 segundos pra equipe amarela responder. Tempo no ar. E aí, meninas, a resposta é? Estão conversando, será que elas vão responder? Essa pergunta também é valendo 10 pontos. A gente não tem mais tempo, meninas. Atenção, resposta. Letra A, B, C, D ou E? D. Letra D? E aí, diretor? Resposta tá certa? Poxa, a resposta não tá certa, mas a equipe vermelha tem direito da réplica, valendo metade dos pontos. Querem responder? Não. Ok. Não querem responder? Vamos no nosso placar? Vamos ver como é que tá o placar aqui na disputa da equipe amarela e a equipe vermelha. Placar na tela pra gente ver. Vamos ver como é que tá a nossa disputa do nosso quiz emê. Ainda temos mais duas etapas pela frente. Olha aí. A equipe amarela com 35 pontos e a equipe vermelha com 45 pontos. Olha, mas ainda tem muita coisa pra acontecer, tá? Muitas questões sobre conhecimento pra vocês responderem. No próximo bloco nós vamos trocar as duplas, inclusive. O próximo bloco vai ser feito em três etapas. E agora eu vou pro rápido intervalo comercial, mas você não sai daí, que já já a gente volta com essa disputa emocionante de muito conhecimento. Vai já já. E agora eu vou pro rápido intervalo comercial, mas você não sai daí. Estamos de volta, Brasil, aqui direto de Teresina, Piauí, com o nosso Quiz Enem, que já está na nossa segunda etapa, segundo bloco, dessa disputa animada, dessa disputa de conhecimento. Inclusive, quero aproveitar para parabenizar e agradecer ao governo do Estado, através da Seduc, pela iniciativa, pelo projeto, porque esse programa é uma oportunidade de levar conhecimento até você, de testar os conhecimentos. É aquele esquenta para o final do ano. Então, muito obrigada ao governo do Estado e parabéns à iniciativa da Seduc. Aqui no nosso estúdio, hoje, estamos recebendo duas grandes equipes. Aqui do meu lado direito, a equipe vermelha, representando o município de Altos, Piauí. E aqui do meu lado esquerdo, a equipe amarela, representando o município de Monsenhor Hipólito, a disputa segue entre a 18ª greve e a 9ª greve. Temos novas duplas participando do nosso Quiz Enem. Representando a Escola Sete Ramas Boas, direto de Altos, Piauí. Eu estou aqui com o Pedro Henrique e com o Guilherme Arthur. Tudo bem, meninos? Tudo, tudo sim. E aí, vocês viram tudo o que aconteceu no nosso primeiro bloco, né? Como é que está a expectativa? A equipe vermelha que está na frente, né? Estamos com uma boa expectativa de poder aproveitar a oportunidade para levar com o aprendizado, ganhando ou perdendo. É isso! Muito bem! Boa, Guilherme! E aqui do meu lado esquerdo, os meninos da Escola Sete Jabe, da 9ª greve. Eu estou aqui com o Luiz Augusto, não é isso? E com o José Arnaldo. E aí, meninos, expectativa? O que vocês puderam acompanhar aí do primeiro bloco? Foi bem acirrado e a expectativa está grande, né? Eu já vim com um pensamento na cabeça de... Só pela participação que já está valendo, até porque ninguém sabe de tudo. Todo mundo está aqui para aprender, todo mundo tem um propósito em comum, que é o Enem, no final do ano. Então, acredito que todo mundo aqui quer aprender e curtir, né? Vamos lá! É isso! Muito bem, Luiz Augusto! A equipe amarela veio com tudo, realmente! E vamos, então, para as regras desse segundo bloco, né? Vamos conferir aí as regras, as próximas questões que nós vamos começar a falar, né? A fazer aqui no nosso Quiz Enem, olha só! Neste bloco, teremos uma nova dupla de estudantes de cada colégio. Serão quatro provas com conhecimentos nas áreas do Enem. Primeira prova, conhecimentos gerais. Serão duas perguntas valendo 10 pontos cada. As questões não possuem alternativas e serão respondidas através de uma prancheta. As equipes respondem simultaneamente. Quem acertar, leva os pontos. Segunda prova, completa a frase. Serão apresentadas frases com espaços em aberto. Cada dupla completará três espaços, que podem estar em uma ou em até três frases. As respostas serão escritas na prancheta e cada resposta certa vale 10 pontos. Terceira prova, verdadeiro ou falso. As equipes vão avaliar quatro afirmações como sendo verdadeiras ou falsas. As respostas devem ser colocadas na prancheta. Cada acerto vale 10 pontos. E quarta e última prova deste bloco. Pense rápido 1. Cada equipe terá um minuto e meio para responder a maior quantidade de perguntas possível. Serão no máximo 10 perguntas. A cada acerto, a dupla leva dois pontos. A cada resposta errada, a dupla perde dois pontos. As perguntas serão alteradas de forma que cada competidor responda uma por vez. Caso um competidor responda e não seja sua vez, a questão será anulada. Mas não significa perda de pontos. Questões não respondidas também serão anuladas. As equipes podem somar até 20 pontos nessa prova. Tá aí então. Tudo entendido? Equipe vermelha, equipe amarela, tudo certinho? Nenhuma dúvida? Não. Então vamos lá. Disputa segue. Porque nessa segunda prova, né? É a prova de conhecimentos gerais. Hoje nós teremos duas perguntas e vocês terão que responder dentro do nosso tempo. Tá bom? Responder corretamente. Lembrando que as respostas são simultâneas e vocês devem apresentar a resposta através da prancheta. E antes da gente seguir aqui na nossa desculpa, da nossa disputa, perdão, vamos só conferir como é que tá o nosso placar até agora. A gente teve uma disputa bem acirrada no primeiro bloco com as duas duplas, né? De meninas, aqui da Nona Gré e da Décima Oitava Gré. Tá aí então. 35 para a equipe da Nona Gré, que é a equipe amarela. E 45 pontos para a equipe da Décima Oitava Gré, equipe vermelha. Tá certo. E olha, antes do programa começar, a gente fez um sorteio e a equipe vermelha tá sempre começando as nossas provas. Combinado, meninos? Vamos lá. Prontos? Prontos. Prontos preparados para as nossas perguntas sobre conhecimentos gerais. Vamos lá. Valendo. 10 pontos. Qual o estado físico da matéria que não tem forma e volume próprio? Tempo. Lembrando que as duas equipes servem responder simultaneamente aqui no programa, tá? Virando a prancheta. Todos responderam? Calma. Na hora que eu pedi para virar, vocês viram. Tudo certinho aí, equipe amarela? Responderam? Equipe vermelha respondeu? Sim. Mostre a prancheta. Vamos lá. Errado. Pode mostrar aqui, ó. Equipe vermelha respondeu? Gasoso. E a equipe amarela, pode virar, por favor? Confundi. Respondeu? Eu confundi. Átomo. Eu confundi. Quem leva os 10 pontos dessa primeira pergunta é a equipe vermelha. Vamos para a nossa segunda pergunta. Lembrando que as equipes devem responder simultaneamente, virando a prancheta, tá? A CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, foi uma ação criada em qual governo brasileiro? Tempo no ar! Quem será que vai responder? Valendo 10 pontos. 10 pontos nessa disputa emocionante aqui do Quiz Anem. Tempo encerrado. Pode virar a prancheta. Equipe vermelha respondeu? Getúlio Vargas. E a equipe amarela respondeu a mesma coisa. Também, pode só mostrar ali para a câmera, ó. Isso. Getúlio Vargas. E aí, meu diretor? Valendo 10 pontos. A equipe vermelha e a equipe amarela. Acertaram? Aê! 10 pontos no placar sobre conhecimentos gerais, tá? A nossa segunda prova da rodada é o seguinte. Os estudantes, vocês vão receber frases incompletas e a tarefa é completá-las, tá? É aquela famosa questão do complete a frase. Lembrando, equipe vermelha e equipe amarela, que as respostas também são simultâneas e o tempo também tem que ser obedecido. Então, confinado, equipes? Tudo certinho? Ok. Vamos, então, para a nossa primeira frase. Antes, tem vinheta na tela. Vamos lá. Preste atenção, tá? Segundo as variações linguísticas, o modo de falar do caipira, nome dado às pessoas que moram fora dos centros urbanos, é chamado de Tempo no Ar, valendo 10 pontos aqui no nosso Quiz Enem. A nossa disputa entre a nona gré e a décima oitava gré, nosso programa de estreia do Quiz Enem. Quem será que leva 10 pontos? Tempo acabando. Acabou o tempo. Calma, vou pedir para virar, tá? Podem virar as pranchetas. A equipe vermelha respondeu informal. E a equipe amarela respondeu regional. Diretor, a resposta da equipe vermelha, tá certa ou errada? A resposta da equipe amarela, tá certa ou errada? Aê! 10 pontos para a equipe amarela. Vamos para mais uma questão de complete a frase. Em estatística básica, ao analisar a sequência de valores 2, 18 e 10, a mediana está representada pelo valor Tempo no Ar, valendo 10 pontos. Quem será que vai acertar agora? Tempo acabando. Vocês devem responder, tá, gente? Antes do tempo. Qual é a mediana, tá representada por qual valor? Não virem agora, não tem mais tempo. Podem virar a prancheta. A equipe vermelha respondeu? 8. 8. E a equipe amarela respondeu, pode virar? 9. Vamos lá. Meu diretor, a equipe vermelha, acertou? A equipe amarela, acertou? Poxa. Tá aí, então. Ninguém marca ponto. Vamos para a nossa próxima questão do complete a frase. Valendo mais 10 pontos. Prestem atenção, meninos. A guerra diz, foi um conflito armado em território brasileiro, entre o exército e uma comunidade no interior da Bahia, liderada por Antônio Conselheiro. Valendo 10 pontos, trilha de tempo no ar. Tempo acabando. Quem será que leva essa? Agora, será que alguma equipe vai acertar? Guilherme, pode virar a prancheta. Podem virar os dois. Luiz, Guilherme, os dois responderam a mesma coisa, né? A equipe vermelha, canudos. E a equipe amarela também respondeu canudos. E aí, meu diretor? Como resposta certa? Aê! Parabéns! Cada equipe marca 10 pontos, tá? Vamos para a nossa próxima prova. Vocês estão prontos, meninos, para mais uma etapa? Sim. E aí, vocês estão achando difíceis as perguntas? O que vocês estão achando? Estão boas as perguntas, não estão difíceis, não. Por mais que a gente tenha errado uma... Passaram? Estão confiantes? Acho que sim, estamos confiantes. E a torcida, está confiante? Aê! Equipe vermelha, direto de Altos, município do Piauí. E a equipe amarela, torcida de Monsenhor Hipólito. Está animada? Aê! E aí, meninas? O que você quer dizer até agora, Luiz? Até agora, tem sido bem disputado. Fiquei um pouco triste pela primeira, porque era uma resposta que eu sabia, mas o nervosismo tomou conta, então eu... Primeira coisa que veio à cabeça, quando o tempo começou a rolar, eu respondi. Fiquei triste, mas é assim mesmo. Mas é isso. É, levanta a cabeça que vai dar certo. Tem muita coisa para acontecer ainda aqui no programa, viu? Dá para virar esse placar. Vamos colocar o placar na tela? Olha só, o placar na tela. A disputa está bem acirrada. Nossa, gente! Está muito acirrada essa disputa. Alunos da 18ª Gré continuam na frente com 75 pontos, mas não tão abaixo, com a diferença apenas de 10 pontos. Meninos, ó, encerra rapidinho, viu? Com alguns 65 pontos, os alunos da 9ª Gré. Vamos continuar, então, porque a nossa próxima prova, né? Dos alunos nota mil terão que avaliar se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. Assim como nas provas anteriores, as respostas devem ser escritas na prancheta de forma simultânea. Vamos lá, igual como a gente fez nas outras duas provas, tá? Vocês respondem na prancheta e na hora que eu pedir para virar, vocês viram e a gente analisa se a resposta está certa ou errada. Atenção para a primeira afirmativa. Verdadeiro ou falso? A camada de ozônio é uma região da atmosfera que ajuda a proteger a Terra dos raios ultravioletas nocivos do Sol. Verdadeiro ou falso? Trilha de Tempo no ar. Quem será que leva os 10 pontos dessa afirmação? Tempo acabando. Eles já responderam. Podem virar a prancheta. Equipe vermelha respondeu verdadeiro. Equipe amarela também respondeu verdadeiro. E aí, meu diretor? A resposta das duas equipes, tá certa? Aê! Cada equipe marca 10 pontos. Verdadeiro ou falso? Garota de Ipanema, música de Tom Jobim Vinícius de Moraes de 1962, é a segunda música mais tocada no mundo, ficando atrás apenas dos Beatles. A afirmação é verdadeira ou falsa? Valendo 10 pontos. Trilha de Tempo no ar. Quem marca mais 10 pontos? Eles já responderam. Tempo encerrado. Podem virar as pranchetas. Equipe vermelha respondeu verdadeiro. Equipe amarela também respondeu verdadeiro. E aí, diretor? Eles acertaram? Aê! Mais 10 pontos para cada equipe. Atenção, outra afirmativa, mais um verdadeiro ou falso, valendo 10 pontos novamente. Muita atenção, meninos. Todo número, diferente de zero, elevado a zero, terá como resultado o valor zero. Essa afirmativa, ela é verdadeira ou falsa? Trilha de Tempo no ar. Estão se organizando. A equipe vermelha já respondeu. Equipe amarela também. Vamos lá. Tempo acabando. Podem virar as pranchetas. Equipe vermelha respondeu falso. Equipe amarela também respondeu falso. E aí, diretor? Eles acertaram? A resposta está certa? Aê! Mais 10 pontos para cada equipe, gente. Essa disputa está muito emocionante. Meu Deus do céu. Mais uma afirmativa. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Um quinto foi um imposto cobrado de 20% em cima do metal extraído que era registrado nas casas de fundição. Essa afirmativa, ela é verdadeira ou ela é falsa? Valendo 10 pontos. Trilha de Tempo no ar. Tempo terminando. Eles já responderam também. Vamos lá. Podem virar as pranchetas. Equipe vermelha respondeu o verdadeiro. Equipe amarela também respondeu o verdadeiro. E aí, diretor? A resposta está certa? Mais 10 pontos! Gente do céu! Está muito emocionante essa disputa. Cadê as torcidas? Cadê a torcida da escola Sete Javes? E cadê a torcida da escola Sete Rama Boa? Muito bem, meninos. Olha só para o nosso placar. A gente continua com a diferença de 10 pontos aí da escola da nona gré para a 18ª gré, né? Equipe de Altos Piauí com 100 e... Coloca novamente, por favor, o placar com 115 pontos. E a equipe de Monsenhor Hipólito com 105 pontos. Tem muitas questões ainda para eles responderem. Então, esse placar, gente, pode, assim, ó, virar num piscar de olhos a qualquer momento. Que disputa, hein, Guilherme? Está sendo bem disputado aqui. Né? Bem... E você respondeu muitas vezes, né? A mesma resposta, entrar em contradição só algumas vezes. Sim, sim. A gente consegue chegar no resultado bom junto aqui. A gente está... Nós já se conhecemos há muito tempo e, normalmente, quando tem trabalho em dupla, sempre a gente que faz, então já estamos em sintonia para responder. Ah, já estão sintonizados. Muito bem. E vocês, José Luiz, também já tem essa sintonia? Ou já entraram em contradição aí alguma vez, alguma hora? A sintonia não é tanta assim porque a gente não é tão próximo quanto eles dois, mas eu acredito que no diálogo tudo pode chegar a uma conclusão certa. Tem... Teve uma vez que ele falou um e eu falei outra. Eu perguntei, confia na minha. Ele falou, confio na sua. Aí a gente foi e graças a Deus deu certo. Tá dando a razão, Luiz. Muito bem, viu? Parabéns, professor. Esses meninos aí estão tirando de letra. Vamos agora para a nossa próxima prova, que é a prova do Pense Rápido. Nós chegamos, inclusive, à nossa última prova desse bloco. E ela exige muita concentração, foco e um bom raciocínio. É a prova do Pense Rápido no ar. Bom, seguinte, meninos. Nessa prova, vocês vão ter um minuto e meio para responder o máximo de perguntas, tá bom? As respostas devem ser bem diretas e serão alternadas entre os participantes. Eu pergunto primeiro para o Pedro, depois eu pergunto para o Guilherme. E assim a gente vai, tá? Mesma coisa aqui, tá, Luiz? Primeiro eu pergunto para você, depois eu pergunto para o José, tá bom? A cada acerto, a dupla leva dois pontos. E a cada erro, a dupla perde dois pontos. Se vocês não acertarem ou não quiserem responder, eu passo a próxima pergunta para o próximo aluno, tá? Para o próximo participante. Ok? Ok. Então, concentração, foco. Lembrando, quanto mais perguntas os meninos responderem no tempo de um minuto, mais eles marcam ponto. Preparados? Sim. Preparados? Sim. Vamos começar? Eu tenho só uma dúvida. Tá, dúvida do Luiz, vai. Caso se ele tiver com a pergunta dele, eu posso ajudar ou tem que ser só para... Não, não pode ajudar, nem pode soprar, tá? Nenhum com o xixinho aí do lado. A pergunta para o José é a pergunta para o José. A pergunta para o Luiz é a pergunta para o Luiz. O Luiz não sabe responder, diz, não sei. Ou então, passo. Passou, eu já faço outra pergunta para o José. Combinado? Mais alguma dúvida? Tudo certo? Vamos começar com vocês, tá? Alguma pergunta, Luiz? Vamos começar aqui com o Pedro e com o Guilherme, certo? Então, vamos lá, preparados, né? Vamos começar com o qual de nós dois? Vou começar com o Pedro. Ok, ok. Comece com o Pedro e depois eu vou com o Guilherme, certo? O cronômetro está rolando, vocês podem acompanhar, inclusive, o tempo de um minuto. Tempo no ar. Quais foram os principais objetos de estudo dos experimentos de Mendel? Eu passo. Qual a tradução de fakes do inglês para o espanhol? Obrigado. Resposta errada. Terceira pergunta. O apartheid foi adotado em qual país, Pedro? África do Sul. Certo. Quarta pergunta. 1.040 gramas corresponde a quantos quilogramas, Guilherme? 1,04 kg. Muito bem, resposta certa. Quinta pergunta. Quem foi a primeira judoca brasileira a ganhar medalha de olho em uma Olimpíada, Pedro? Eu passo. Não pode responder. Outra pergunta. Material que não dispõe de partículas carregadas livres através da qual uma corrente elétrica não pode fluir facilmente. Eu passo. Pedro, numa corrida, Pedro ultrapassa o segundo colocado. Qual a nova posição do Pedro? Segundo. Muito bem, resposta certa. Músico piauiense, quem foi um dos criadores do tropicalismo? Eu passo. Pedro, qual o nome do composto obtido da reação de hidratação do eteno? Eu passo. O tempo acabou? Acabou, produção? O tempo acabou, não é isso? Falta a última. Qual o filósofo considerado o pai do contratualismo? Eu passo. Certo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Foram as 10 perguntas em um minuto. A gente já tem, a gente tem noção, produção, de quantas perguntas eles acertaram? De 10 perguntas, vocês tiveram 3 acertos, 1 erro e 6 perguntas que não foram respondidas. Certo? Pronto, vocês entenderam aí, pegaram direitinho, né? Não pode cochichar, tá, gente? Sem cochichar no ouvido do outro. Então, vamos lá. Eu começo? Você começa, tá? Eu começo. Começa com o Luiz, depois, na sequência, o José. Trilha de Tempo no ar. Primeira pergunta, qual é a área artística de atuação de Romero Brito? Literatura. Resposta errada. Segunda pergunta, qual a média dos valores 3, 8 e 10? Eu passo. Terceira pergunta, a Segunda Guerra Mundial foi protagonizada por quais grupos de países? União Soviética. E Estados Unidos. Resposta errada. Quarta pergunta, gênero textual cuja finalidade é convencer o público a consumir um produto? Passo. Na sequência dos naturais, qual o primeiro número primo? Três. Resposta errada. Qual é o órgão responsável pelo armazenamento temporário da comida no sistema digestório? Eu passo. A capital atual da Ucrânia já foi, do passado, capital de qual outro país da região? Eu passo. Quantos elétrons o oxigênio tem na sua camada de valência, José? Eu passo. Qual quadrilátero possui apenas um par de retas paralelas? Eu passo. Qual o país asiático integrante do eixo na Segunda Guerra Mundial, José? Japão. Resposta certa? Vai, vai. Foram as dez perguntas. E aí, produção? Era uma. Vocês erraram três perguntas e acertaram uma e deixaram de responder seis questões. Certinho? Mas, ó, não desanimem não, porque ainda tem muita coisa para acontecer aqui no programa. Inclusive, eu quero ver agora esse placar atualizado. Cadê o placar atualizado da equipe vermelha e a equipe amarela? Alunos aqui da Rede Estadual de Ensino, alunos da nona e da décima oitava gré, se enfrentam nessa disputa gostosa, saudável, uma disputa de conhecimento. O Quiz Enem é um programa feito para a família inteira. E olha só o nosso placar no ar. Os alunos da décima oitava gré estão com 119 pontos. E os alunos da nona gré estão com 101 pontos. Ufa! Minha gente, que maratona, hein? Cadê a animação das equipes? Equipe vermelha! Equipe amarela! É isso. Os professores querem falar alguma coisa? Podem falar alguma coisa? Tem um microfone aí, para a gente mandar para eles aqui? A gente está representando a escola de Monsenhor Hipólito. E estamos com dois professores aqui também na nossa plateia para dar aquele incentivo para os alunos. Não é isso, professora? Tudo bom? Tudo bom. E o que você está achando da disputa? Está acirrada, mas a gente ainda está na disputa e eu acredito muito nos meus alunos que vai dar certo. É isso aí, professora. Obrigada, tá? Agora passou aqui a voz para a professora aqui dos meninos aqui de Altos Municipais do Piauí. Professora, e aí? Bom, a gente está muito feliz com o resultado até agora. Queremos agradecer nossos alunos e parabenizar também a nossa equipe que está competindo com a gente. Está sendo, assim, muito emocionante. É isso, obrigada, tá, professora? E eu quero mais uma vez agradecer ao governo do estado, através da Seduq, pela iniciativa, por esse projeto incrível, essa disputa saudável de conhecimento, né? Como os próprios alunos já disseram aqui, o importante é participar, o importante é estar no projeto, né? É se divertir, é entender que você também pode aprender através aqui do Quiz&M. E, gente, eu vou para o rápido intervalo comercial, mas segura aí que já já eu estou de volta com essa disputa eletrizante de conhecimento. É já, já. E nós estamos de volta com essa disputa eletrizante de conhecimento. De volta com o nosso Quiz&M aqui pela Rede Meio Norte, uma disputa eletrizante de conhecimento. Para você que ficou ligadinho aqui no programa, olha só, nesse próximo bloco, a disputa segue nas áreas de matemática e de ciências da natureza. Mas antes de a gente voltar para a nossa disputa, eu quero convidar aqui para o nosso palco o professor Weryton Soares, ele que é coordenador do pré-enense-eduq. E aí, professor, você está acompanhando aqui, né? Estou acompanhando, estou ali nos bastidores acompanhando. Parabenizá-la aí pela condução do programa, né? Do Quiz. Ah, obrigada. E é um sucesso. O pessoal já está querendo levar também para os municípios, né? Para as outras igrejas, não é? Então ficamos muito felizes, não é? É a estreia de uma série de programas que nós vamos realizar nesse modelo. É uma ação do nosso governo do estado, do governador Rafael Fonteles, né? Através da Secretaria Estadual de Educação, do nosso secretário Osto Bandeira, não é? Que quer que a gente tenha um desempenho melhor ainda do que em 2022, né? Essa é mais uma ação, nós, visando aí o Enem. O Enem está próximo, não é, Suene? Está próximo, é verdade. As provas acontecerão nos dias 5 e 12 de novembro, né? Então nós estamos há três meses das provas do Enem e nós estamos reforçando essas nossas revisões. Através do Quiz, que começa hoje, no sábado nós teremos as lives, vamos começar as lives. Nós temos também, as lives é todo sábado, né? De 8 às 11 horas, através do canal Educação, não é? E vamos iniciar o pré-Enem na estrada, não é? Sim, que é um projeto muito bacana. É, que é um projeto bonito, a gente percorre, você tem uma ideia, percorre o estado todo, né? Vamos começar por União, vamos à Corrente, vamos à Paulistana, vamos à Fronteiras, não é? Levando, vamos dizer, essa mensagem. O que nós queremos passar para os nossos alunos, tem que ficar claro aqui, tá certo? É mexer com a autoestima deles. Sim. Que eles são capazes, eles já demonstraram isso daí. Esse projeto surgiu lá em 2003, é um verdadeiro sucesso. Já foram aprovados mais de 70 mil alunos, né? E o que é mais importante hoje é que nós aprovamos para todos os cursos. Lá no passado, aluno de escola pública sentia vergonha em estudar em escola pública, não queria usar a fada da escola pública e, quando fazer vestibular, fazer para aqueles cursos menos concorridos. Nós acabamos com isso daí, porque houve um salto de qualidade na educação piauiense. Nós tivemos o quê? A universalização do ensino médio. Em seguida, nós tivemos a universalização do ensino superior. É o primeiro estado, é o primeiro estado do Brasil a ter universidade, ensino superior em todos os municípios. Isso merece aplausos ou não merece, galera? Merece, minha gente! E o novo, tá certo? E o novo desafio é agora, tá certo? No governo Rafael Fonteles, nós temos todas as escolas, são mais de 500 escolas no estado, em tempo integral. Isso significa dizer o quê? Os alunos entram pela manhã e saem à tarde, estudam durante os dois turnos, né? E o desempenho está comprovado. É bem melhor. Então, nós queremos agradecer essa parceria com a TV Meu Norte, que é parceira antiga. Na época ainda, nós nos chamávamos, sabe o quê? Cursinhos populares. Olha aí! E realizávamos as nossas revisões no Verdão. De tal maneira que são aí, nós estamos completando este ano, 20 anos de projeto. Que surgiu lá em 2003 e nós estamos em 2023. De maneira, é só agradecer essa parceria e reforçar junto aos nossos alunos. Aqui, a equipe amarela, né? De Mons. Hipólito, que faz parte da nona greca, sediada no município de Picos. Lá nós temos como gerente a professora Ramira Torres, não é? E aqui, a equipe vermelha, tá certo? Que são alunos de altos, né? Do 7 Rama Boa. Eu estava presente lá na inauguração da escola. Está belíssima a escola, não é? E lá, a nossa gerente regional, que é a 18ª, é a professora Luísa Pessoa, tá certo? Que está presente aqui, torcendo aqui pela galera. E eu pergunto a vocês, quem é que vai ganhar? Quem é, professor? É a equipe amarela ou é a equipe vermelha? Quem é que vai ganhar? Professor, eu como representante aqui da Rede Meio Norte, eu que agradeço a parceria, né? A iniciativa do projeto aqui do Pus de Enem, porque é um programa que dá oportunidade também para quem está em casa, estudando para o Enem, né? Tem a oportunidade de rever as perguntas, que são das mais diversas áreas. E também é uma disputa saudável, como eu disse no início do programa, e emocionante entre os alunos da escola, das escolas públicas. E o que é interessante, é uma pegada diferente, né? Na verdade, nós temos que agradecer essa sugestão, que foi do Urias, que ele nos apresentou numa reunião nossa, com a equipe do Prenência Duque. Nós abraçamos de imediato, porque é trazer o lúdico, não é? Para o aprendizado. Ou seja, aprender brincando e brincar aprendendo, não é? Ou seja, é um jogo, é uma disputa, mas uma disputa saudável. Saudável. Eu até acredito que quando você aprende dessa forma, eu acredito que vale mais, que você acaba pegando mais, né? Além do entusiasmo, na brincadeira. A gente já trabalha essa forma lúdica desde os primeiros anos de vida. Então, por que não trazer isso também para essa fase adolescente, jovem, né? É divertido, né? Divertido, extremamente divertido e o aprendizado é bem melhor. A gente observa a atenção que cada um fica. É claro que tem uma dupla aqui, mas está todo mundo atento, né? Atento demais. Todo mundo querendo também aí. E eu quero, inclusive, parabenizar o nível dos alunos das duas escolas. Quero ressaltar também aqui a escola, né, de Monsenhor Hipólito. Os alunos viajaram por mais de seis horas. Lá é o 7 José Alves Bezerra. Para estarem aqui hoje participando do Quiz Enem. Umas salvas de palmas para eles, né? Então, são dois municípios que estão muito bem representados. Então, tal que a disputa está bem acirrada, né? Está, está bem acirrada aí. Tem muito jogo pela frente, como você destacou. Tem, tem muito jogo. E a cada quiz nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma escola pertencente a uma das grésias da Grande Teresina, né? Trazendo alguém de fora também, das outras grésias. Porque, ao todo, a educação piauiense está dividida em 21 grésias. Sim. Que são as gerências regionais de educação. De educação. Tá, certo, professor? Muito obrigada, tá? Eu te agradeço aí. E sucesso, mais uma vez, parabéns. Obrigada, professor. Tchau, galera! O Erickson Soares! Salmos pra ele, minha gente! E a nossa disputa segue. Primeiro, minha gente, deixa eu apresentar esse troféu pra vocês. Aqui é o nosso troféu do Quiz Ené. E aí? Eu deixo a pergunta. Olha que troféu bonito. Gostaram? Sim. Gostaram? Quem vai levar esse troféu pra casa? É a equipe vermelha? É a equipe amarela? Aê! Todo mundo bem confiante. É isso aí. A gente sempre destaca que o importante é participar, né? E vamos, então, às regras das nossas últimas questões, né? Desse último bloco, a última disputa do Quiz Ené de hoje. Nessa prova, os conhecimentos testados serão nas provas de... Nas áreas de matemática e de ciências humanas. Olha só. Neste bloco, teremos uma dupla de estudantes de cada colégio. A prova será de atualidades, com perguntas de múltipla escolha nas áreas de ciências da natureza e matemática. Serão duas perguntas de nível fácil, valendo 30 pontos cada. Duas perguntas de nível médio, valendo 20 pontos cada. E duas perguntas de nível difícil, valendo 10 pontos cada. Cada equipe pode levar até 60 pontos. Os alunos poderão usar papel e caneta para ajudar na resolução das questões. Cada dupla, necessariamente, irá responder três questões. Caso a dupla erre, o colégio concorrente terá direito à réplica das questões. A réplica vale metade da pontuação da pergunta original. Caso responda errado, o aluno perde a pontuação que concorre na réplica. Bom, tá aí então, e temos mais alunos nota mil participando aqui da nossa disputa no Quiz Enem. Dessa vez, os representantes do Sete Ramas Boas são Aldri Luiz e o Luiz Gustavo. E aí, meninos, preparados? Sim. A expectativa é a maior possível para a gente, que está todo dia na escola. Queria agradecer também, em nome da escola, esse incentivo para a gente que está aqui. Agradecer aos nossos professores, professores de ciência da natureza, que é o Paulo Sérgio, a Sara e a Simone, que estão aqui presentes. E o professor de matemática, que é querido por todos os alunos do terceiro ano, o professor Antônio Luiz. Tá aí, muito bem! Olha, arrasou, elogiando os professores, viu? Eu, sinceramente, quero deixar aqui todo o meu respeito e admiração pela classe dos professores, porque eu acho que a profissão mais difícil que tem no mundo é você educar uma pessoa, viu? Uma salva de palmas para vocês. E representando aqui a equipe amarela, nós temos o Marcos Alexandre e a Maria Cailani. Não é isso, meninos? E aí, me conta a expectativa para esse último bloco, para essa última fase do Quiz Enem. Assim, em primeira vista, para quem já é da escola sabe que eu sou a pessoa mais chorona do mundo. Vai chorar hoje? Não, vou parar. Mas não tem nada não, se chorar não tem problema, viu? Quem geralmente é de terceiro ano sabe como é a pressão de chegar, saber que você tem que revisar todos os conteúdos, a cobrança que a sociedade em si impõe. Sim. Só que eu, diante dos outros anos, eu consegui ter algumas conquistas, por mérito tanto por mim, também por a escola, por sempre me apoiar e sempre ser o meu alicerce de tudo o que eu precisei. Preciso, né? Falei até errado. Mas uma coisa que eu queria muito falar aqui para vocês é que já está nessa reda final e que isso é uma experiência extremamente assim que, cara, a gente viajou mais de seis horas para vir para cá. A gente pensa assim, ah, é porque rápido, não foi. E era tipo assim, era eu gritando, era eu querendo, gritando com todo mundo que eu sou louco. Arrasou. Mas uma coisa que eu sempre levei assim, desde que eu entrei no ensino médio, uma frase que me marcou muito. Que tipo, tudo na vida é investimento com retorno garantido. É isso aí. E muitas vezes, por ser novo, a gente acha que tem que passar naquela hora, a gente acha que o mundo vai se acabar e não. Eu acho assim que a gente tem que acreditar no potencial. E a que está sendo uma experiência assim, totalmente, e extremamente, a gente estava comentando também dos alunos, assim, por ser de escola pública, um potencial assim, extremamente, é perfeito. É, muito bom, parabéns, Marcos. Palmas para o Marcos. E é bem isso, só completando as suas palavras, a melhor coisa que vocês podem investir, né, é que os pais de vocês podem investir em vocês, sem dúvidas, é o conhecimento, é o ensino, é a melhorança que os pais responsáveis podem deixar para cada um de vocês. Vocês vão ver o efeito disso mais na frente, viu? Maria, quer falar alguma coisa? Eu faço dele, das palavras dele, as minhas. Tá certo, então. Preparados para a disputa? Sim. Vamos, então, começar a nossa última disputa de conhecimentos, que é na prova de atualidades em matemática e natureza, tá? Em ciências da natureza. Todos prontos, preparados, vamos começar. Vamos lá. E nessa última fase, nós também temos uma contextualização, tá? Eu vou fazer a contextualização da pergunta, todo mundo muito atento aqui no estúdio, depois eu vou dar 20 segundos para vocês responderem, no final do tempo, vocês respondem essa pergunta valendo 30 pontos. É uma pergunta com alternativas. Combinado? Vamos lá. Atenção para a nossa questão de número 1, nível fácil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de R$ 1.250,00. Já o Censo 2010 mostrou que, em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo Instituto projeta que, em 2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE realizem o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020, seria de... Letra A, 1.340, letra B, 1.349, letra C, 1.375, letra D, 1.465, letra E, 1.474. Trilha de tempo no ar. Valendo 30 segundos para a equipe vermelha e valendo 30 pontos. Tempo acabando. E aí, meninos, Audrey, Luiz? A gente não chegou à conclusão pelo cálculo, mas como a gente não perde nada, a gente vai escutar letra D. Letra D. E aí, meu diretor? Resposta da equipe vermelha. Será? Tá certa ou tá errada? Resposta errada. A equipe amarela tem direito à réplica. Vocês vão querer responder valendo metade da pontuação? Sim ou não? Não. Ok, então. Vamos continuar a nossa próxima questão. Também valendo 30 pontos, quem responde agora é a equipe amarela. Marcos, Maria, atenção. Alguns modelos mais modernos de fones de ouvido têm um recurso denominado cancelador de ruídos ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo, exceto pela sua fase oposta. Qual fenômeno físico é responsável pela diminuição do ruído nesses fones de ouvido? Valendo 30 pontos para a equipe amarela. Se eles responderem errado ou não quiserem responder, a equipe vermelha tem direito à réplica. Tempo acabando. Marcos. Alternativa B. Diretor, eles deram alternativa B. Lembrando que esse último bloco é decisivo para a equipe amarela. Valendo o troféu do Quiz Enem. Hoje, no finalzinho dessa disputa. Será que o Marcos e a Maria acertaram? E aí, diretor? Resposta está certa? Resposta errada. Equipe vermelha tem direito à réplica. Vocês querem responder? Não. Tudo bem. Equipe vermelha não responde também. A gente volta com vocês, tá? Aldrin, Luiz, próxima questão. Vou também fazer uma contextualização. Então, atenção aqui no estúdio. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado, extraído da raiz da cúrcuma ou açafrão da Índia, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer. O mal de Parkinson e o de Alzheimer e também até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há quatro milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções. Letra A. Éter e álcool. Letra B. Éter e fenol. Letra C. Éster e fenol. Letra D. Aldeído e enol. Letra E. Aldeído e éster. Trilha de tempo do ar! Tempo acabando. Letra A. Letra A. Éter e álcool. Vocês têm certeza disso? Sim. Valendo 20 pontos. Meu diretor, equipe vermelha, acertou? Resposta errada. Equipe amarela, tem direito à réplica. Vocês vão querer responder? Sim. E a resposta de vocês é alternativa? C. Alternativa C. Seria? Éster e fenol. E aí, meu diretor? Valendo? 10 pontos, porque a réplica... Metade. Se vocês errarem, vocês perdem esses 10 pontos. E a Maria e o Marcos, acertaram? Resposta errada. Vamos para a próxima pergunta. Valendo 20 pontos. Maria, Marcos, atenção. Vamos lá. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha dois dias por semana, recebendo R$ 80 por dia a trabalhar. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, A quantia Y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por... Letra A, Y igual a 80X mais 920. Letra B, Y igual a 80X mais 1000. Letra C, Y igual a 80X mais 1080. Letra D, Y é igual a 160X mais 840. Letra E, Y é igual a 160X mais 1000. Trilha de tempo no ar para a equipe amarela. Valendo 20 pontos. Lembrando que são perguntas difíceis. Essa aqui é difícil, a última foi também bem difícil. Tempo terminando. E aí, Maria, Marcos, qual a alternativa correta? Letra E. Letra E. Estão certos disso? Sim. E aí, diretor? Resposta está certa? Resposta errada. Equipe vermelha tem direito à réplica. Luiz, Aldrinha, vocês querem responder? Desculpa. Não. Ok. Eles não vão responder. A gente continua, então, com mais uma pergunta a nível difícil. Agora, para a equipe vermelha. Vamos lá. A gente tem mais um gráfico também, tá? Vocês podem ficar atentos ao nosso gráfico na televisão. E tem também uma contextualização. Vamos lá. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município. Isto é, a soma das populações rural e urbana. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de cinco municípios, de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Segundo o acordo, qual município receberá esse investimento extra? Letra A, município 1? Letra B, 2? Letra C, 3? Letra D, 4? Ou letra E, 5? Valendo 10 pontos. Trilha de tempo no ar. Pergunta nível difícil. Tempo acabando. Acabou o tempo. E aí, Aldrin, Luiz? Alternativa E. Eles responderam, alternativa E. Município 5. E aí, meu diretor? A equipe que representa o município de Altos, Piauí, representando a 18ª Gré. Acertou? Resposta errada. Equipe Amarela, vocês têm direito de réplica. A gente quer réplica. Eles vão responder. Bota bem as alternativas de novo, por favor. Só, ó, alternativa A. C. Alternativa C. Alternativa C. Município 3? Sim. Certo. Equipe Amarela, representando a 9ª Gré, direto do município de Monsenhor Hipólito. E aí, meu diretor? O Marcos e a Maria acertaram? Resposta certa. Parabéns. E a gente continua com vocês, tá? Mais uma pergunta. Nível difícil. Aqui no programa, aqui no nosso Quiz Enes. E é a nossa última pergunta do programa. Por isso, muita atenção, minha gente. Vamos lá. Pergunta no ar. A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como as bromélias. Essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes mesmo vivendo sobre as árvores. Essas espécies capitam água, dor ou dar. Letra A. Organismo das plantas vivinhas. Letra B. Do solo, através de suas longas raízes. Letra C. Da chuva acumulada entre suas folhas. Letra D. Da seiva bruta das plantas hospedeiras. Letra E. Da comunidade que vive em seu interior. Trilha de tempo no ar. 20 segundos. Valendo 10 pontos. Valendo 10 pontos. Pra equipe amarela. Tempo acabando. Alternativa D. Sim. É isso mesmo? Da seiva bruta das plantas hospedeiras. É isso, né? E aí, diretor? A resposta da equipe amarela. Tá certa ou tá errada? Resposta errada. Equipe vermelha tem direito à réplica? Não. Não querem responder. Ok. Tudo bem, então. Placada. E aí, estão confiantes? Não vamos botar o placar agora não. Vamos fazer uma expectativazinha, né? Como é que foi, Aldri? Participar desse último bloco do Quiz Enem. Luiz, também pode responder? Rapaz, na primeira questão eu sabia responder. Mas no meio do cálculo acabou o tempo. 20 segundos é pouco tempo demais. Foi muito pouco tempo pra questão, mas... Eu ia ter que tirar a porcentagem de um pra somar e depois tirar a porcentagem de novo e subtrair pra poder ter a diferença. Não ia dar tempo pra eu fazer tudo isso em 20 segundos. Fazer uma questão de matemática em 20 segundos, diga aí, né? É. Difícil, a pergunta tava difícil. Eu vi que você tava começando já a anotar aí na prancheta, na hora que eu comecei a falar. Pois é, porque eu já sabia que não ia ter tempo pra responder. Muito bem, foi bem, mas foram muito bem. E vocês, meninos? Maria, Marcos, o que vocês acharam de participar aqui do programa? Assim, foi... É tá sendo uma experiência extremamente, assim, sensacional, né? Porque aqui a gente tanto aprende também com outras pessoas e a gente aprende com os erros também, né? Que nem ele falou, eu acho muito pouco tempo também pra tá resolvendo em 20 segundos uma questão de porcentagem e tudo mais. A gente começou até a fazer, só que eu fiquei, meu Deus! É muito corrido e acho muito pouco tempo. Mas olha, meninos, eu quero parabenizar. Tô, não só vocês, mas todos os alunos que estiveram aqui com a gente no Quiz Enem. Parabenizar a direção, as professoras, as escolas, tá? Vocês realmente foram muito bem aqui na nossa disputa. Todas as duplas que passaram aqui hoje pelo programa se destacaram. Quero agradecer mais uma vez ao governo do Piauí, ao governo do Estado, através da Seduc, por ter abraçado esse projeto pela iniciativa e pelos inúmeros projetos que eles ainda têm a realizar esse ano a favor da educação, a favor que você se dê bem no Enem, que você tenha esse conhecimento geral das mais variadas áreas, porque é através do conhecimento que a gente é projetado pra uma vida melhor. Só o conhecimento é capaz de transformar. Então, meu, muito obrigada às duas equipes que estiveram aqui presentes, às duas escolas, aos professores, que eu sei que não é uma tarefa fácil educar o ser humano. Eu fico, gente, por isso cada um no seu quadrado, né? Eu tenho um filho de quatro anos, eu fico tentando ensinar ele em casa, eu fico, Meu Deus, como é difícil! Então, vocês estão realmente de parabéns. Eu quero uma salva de palmas pra equipe vermelha! E uma salva de palmas também pra equipe amarela! Então, vamos aqui. Vem cá comigo, vocês. Vem cá, vamos aqui. As outras duas duplas também, podem vir aqui, por favor. Podem vir aqui juntinho comigo. As que participaram também, podem vir, isso. Estamos aqui com todas as duplas ao longo do programa de hoje, que foi a nossa estreia do Quiz&MEM. Teremos ainda várias outras disputas com outras escolas da rede estadual de ensino. Então, esse foi só o começo. Aqui, representando o município de Altos, as três duplas que passaram aqui pelo palco do programa. Aqui, representando o município de Monsenhor e Pólito, também as três duplas que participaram do programa. E esse troféu do Quiz&MEM. O primeiro troféu do Quiz&MEM. Vai para a equipe vermelha? Sim! Vai para a equipe amarela? Cadê a animação, minha gente? Cadê a animação? Vale destacar mais uma vez que o importante é participar, né? Está aqui, lindíssimo, o troféu. Vamos ver o placar na tela para quem vai esse troféu de hoje. Placar na tela. 119 pontos para a equipe vermelha, 96 pontos para a equipe amarela. O troféu é de vocês, minha gente! Parabéns, parabéns a todos. Parabéns também para vocês, tá bom? Tiveram um ótimo desempenho no programa de hoje. Obrigada às duas escolas. E é isso! Esse foi o nosso primeiro Quiz&MEM aqui pela Rede Meio Norte. Até a próxima disputa, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti